Me chamo Laís Serreira de Lima, sou da Unopar de Ponta Grossa, acadêmica de direito do primeiro período. Estou achando muito interessante a visita, até por estar no começo do curso, para a gente ter uma bagagem maior, para até poder ter umas discussões dentro da sala de aula com os professores, a gente já tem um pouco mais de bagagem. Você acha importante sair da sala de aula e vir realmente ver na prática onde que acontece a decisão das leis aqui no Estado? Sim, acho muito importante, até porque você, como eu acabei de falar, você tem essa bagagem grande de você poder saber como ela funciona, não só nos livros, você vê na prática, mas como que funciona, isso é bem mais importante.